Música Oi, oi gente! Esse tava sem vídeo no canal, mas eu voltei E hoje eu voltei com um vídeo Que vai ser como preencher minha sobrancelha Na verdade eu tô vindo aqui mostrar Só porque eu fiz ela, assim Tá bem facinho de preencher Mas eu vou mostrar pra vocês Eu vou preencher e delimitar ela Com uma basezinha assim Fazendo um contorninho pra ela ficar bem bonitinha Tá bom? Então vamos lá Primeiro Eu vou mostrar o que eu uso Limpar porque tá tudo sujo Eu uso esse daqui Esse Negocinho pra preencher e ele vem assim Eu uso essa cor aqui Que tá mais gasta do meio Essa é tipo uma pastinha que eu não uso E ele veio com um pincelzinho Assim E as vezes quando eu não uso esse Eu uso esse daqui Esse daqui é pincel de precisão e eu uso pra contornar minha sobrancelha Porque esse era a minha música que eu fiz Eu vou começar Eu vou jogar tudo lá pra cima Ó, confesso que eu gosto mais desse sobrancelho Desse lado aqui Eu gosto desse lado aqui Eu empurro Eu vou empurrar tudo pra cima Não tem tanto pelinho Eu vou usar esse daqui Que eu uso pra fazer Delineador É daqueles pequenininhos que vêm junto Vou usar ele Com aquela sobrancelha Ah, só pra falar Eu não gosto muito de fugir Do jeito que é Minha sobrancelha mesmo Então eu tento fazer o máximo natural possível Ó, gente Primeiro eu empurrei tudo pra cima Meu pelinho E eu vou passar na parte de baixo Então eu vim E ó, eu vim reto, gente Não sei se tá dando pra ver Mas eu fiz um risquinho E vim aqui reto Eu não puxei ela ainda E eu deixo assim Agora eu vou pegar esse E vou puxar tudo pelo pra baixo Eu tô passando bola comendo muito Eu jantei muito, gente Tá passando mal Sério que tá fazendo o bigode? Ai, gente No próximo vídeo eu tiro meu bigode Ai, eu fiz só a sobrancelha Eu não fiz o bigode, tá bom? Agora que eu subi aqui Eu vou fazer essa partezinha E faço o finalzinho dela Aí agora eu vou alinhar os pelinhos Não sei se dá pra eu meio que entender Eu meio que contorno ela Contornadinho Aí agora eu vou Digo, pintar ela no meio Dentro Gente, eu gosto muito de sombra Eu não me dei muito bem com lápis E nada em gel Porque eu tenho a impressão Como o espelhinho fica grudado Sempre fazendo aqui o finalzinho O espelhinho tá gritando na porta Produção, abra a porta pro meu bebê Que as pessoas dão like no canal por causa dele Ai, gente Agora eu vim com essa esponjinha Não tem problema você pintar fora, tá? Fiz um lado Agora eu vou fazer um outro ladinho Pra vocês Ai, que eu tô comendo a minha barriga Eu tô precisando... Comer muito Gente, peguei outro pincel Ele é assim E assim Porque ele é mais molinho Gente, olha quem vai aparecer de novo O Dudinho Então dá like Porque o Dudinho gosta, né? O Dudinho fica feliz A gente converte os likes em petisco Alimente um gatinho Porque ele é muito magro Dá like, gente Ai, que tanto gostoso Tá Agora Eu vou Delimitar a sua manselha Usar meu corretivo Da Ruby E como ele já tem esse negocinho Assim Eu vou pôr no... Aqui vem um negócio de espelho Vou pôr bem no espelho E vou usar esse pincel aqui Eu gosto de fazer isso Quando a minha sobrancelha tá grande Porque ajuda a tampar os pelinhos Mas confesso pra vocês Que Não é sempre que eu faço Essa parte de Contornar ela Por causa que Demoro muito pra me arrumar Quando eu vou sair Então se eu fizer isso todas as vezes Eu não saio nunca Não tem problema Você pintar um pouquinho o pelo Depois a gente volta com a outra sombra Tá Eu vou pegar Essa minha mini esponjinha Ela tá branca Porque ela caiu no meu pó translúcido Mas eu vou usar não Pra ajudar Arrindo Um pouco Nossa que medo Tá Eu quase perdi a bolinha Agora vamos delimitar o outro ladinho Essa minha mini esponjinha Ainho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto